E aí, pessoal? Aqui é a Carol Della Fundo Literário e hoje eu vim falar sobre o livro Céu Sem Estrelas, de Iris Figueiredo. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de Cecília, que é uma jovem gorda que ela tem, logo de cara, problemas muito sérios, assim, de relacionamento com a mãe dela e é com os familiares também. Cecília não sabe quem é o pai dela e aí desde o início a gente consegue perceber meio que um centímetro de rejeição por causa disso, né, desde criança. E aí a gente sempre vê que ela tem brigas constantes com a mãe e um bel dia, depois de uma briga dessa a mãe dela decide que, mais uma vez, ela precisa passar uns tempos na casa da avó dela. Apesar de Cecília se dar muito bem com a avó dela, inclusive é uma personagem incrível que é construída aqui, ela decide que ela não... dessa vez ela não vai pra lá, ela vai pra casa de uma amiga dela, que é a melhor amiga dela, no caso, e nesse meio tempo ela acaba convivendo um pouco mais com o Bernardo, que é o irmão dela, que é meio que uma paixão platônica, assim, de criança, desde que ela era boizinha. Mas aí ela começa a perceber que talvez não seja tão platônica assim. Essa história é narrada em primeira pessoa, então eu não preciso nem dizer que a gente se sente muito próximo a Cecília, né, porque enfim, a gente tá dentro da cabeça dela. E esse livro foi muito, muito louco, porque enquanto eu tava lendo, chegou uma determinada cena, assim, foi uma cena meio que aleatória, mas eu precisei fechar o livro e eu comecei a refletir como esse livro não é importante, ele é urgente. Foi exatamente esse adjetivo que eu pensei em quando eu lia. Eu nunca sofri gordofobia, eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Nem noção de nada, sério, de nada. E esse livro me ensinou a ter um pouco mais de empatia. Ele falou muito sobre a representatividade, ele... Além da simpatia, ele me ensina, ou me lembra, que eu preciso, acima de qualquer coisa, ter respeito pelas outras pessoas. Seu Sem Estrelas me lembrou daquela história de que cada pessoa é um mundo e a gente não faz ideia do que cada pessoa passa pra matar seus leões diários. Então, uma coisa que pra você parece ser besta, assim, não vai fazer diferença nenhuma, pode mudar a vida de alguém, seja negativa ou positivamente. Ao mesmo tempo, durante todo esse processo, né, que a gente vai conhecendo de Cecília, é muito, muito legal ver a transformação dela, dela começar a perceber certos sintomas, de ela começar a identificar certas coisas, e ela começar a entender que ela não tá louca, e que tudo bem, tudo ótimo, você reconhecer isso e procurar ajuda. Assim, não tem problema algum com isso, porque, enfim, todo mundo tem problemas, e cada pessoa vai ter uma forma diferente de lidar com eles. Eu acho que é um livro, como eu falei, urgente pra que as pessoas leiam, independente de idade, porque ela é um livro que desmistifica muito essa questão da depressão, né, que não, de forma alguma, é frescura, que as pessoas precisam se cuidar mais, principalmente a saúde mental, elas precisam procurar ajuda, elas precisam falar, e Iris, ela traz isso de uma forma muito, extremamente cuidadosa. E aí, sempre falando que cada pessoa vai ter um encaminhamento diferente, é porque funcionou com um fulano que vai funcionar com o Cicrame. Então, cada pessoa vai ter essa forma de lidar diferente. Depois de menar, eu passei a acompanhar o melhor trabalho de Iris, principalmente pelo Twitter, e é muito bacana ver ela falando sobre esse livro, mesmo depois, né, da conclusão da história. E uma coisa que me chamou muita atenção foi ela ter falado sobre dar um final feliz à Cecília, porque ela não estava tendo naquele momento. É um livro que ele é muito inspiracional, ele é, como eu falei, muito educativo, Iris fala de maneira muito clara e com muita propriedade sobre o assunto, e é muito bonita a forma como ela fala e o cuidado, realmente, que ela tem com cada palavra que é colocada nele. Eu não resolvi falar sobre esse livro por acaso, né, a gente tá em pleno setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E não é pra gente esquecer disso em outubro, é justamente pra gente reforçar essa ideia de que é muito importante que a gente mantenha essa discussão, que a gente quebre esse tabu de depressão e froscura, e que é muito importante a gente estar sempre cercado de pessoas que fazem a gente bem, é muito importante, acima de qualquer coisa, a gente falar, externar os sentimentos, e, enfim, contar com as pessoas próximas, contar com ajuda médica, né, na minha opinião, acho que todo mundo deveria fazer terapia, na real mesmo, acho que a gente teria um mundo melhor, mas enfim. Esse é um livro que bate, assim, muito nessa tecla, e que eu acho, repito, é um livro, assim, muito importante, principalmente pra uma galera mais jovem, mas também pra uma galera mais velha que ainda tem muito esse pensamento, que dá pra sair em frescura e blá 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 blá, porque não é de maneira nenhuma. Deixa aqui embaixo se você já leu esse livro, se você tem interesse em ler. Eu, particularmente, amei muito, foi a minha primeira leitura de Iris, assim, me surpreendeu bastante, é uma leitura muito fluida, muito acessível, muito bacana, e fica a minha recomendação. Mais um jovem adulto pra gente refletir muito sobre um assunto que é tão sério, tão recorrente, infelizmente, mas que a gente precisa falar sobre ele, sim. Não esquece de deixar o seu like, vou deixar o link, se você quiser comprar, né, aquela história já, vocês já sabem. Então, se quiser ajudar o canal e comprar o livro, pra gente ler junto também, pra gente conversar sobre ele também, vou deixar aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, e ficar ligado em tudo que acontece aqui na localidade. Valeu! Tchau! 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 Tchau!